Essa aqui é a comemoração da festinha junina, porque o ambiente da fisioterapia, a gente sempre quer trazer para a criança algum ambiente lúdico, alguma vivência lúdica. E essas comemorações, festa junina, páscoa, natal, são coisas que as crianças adoram. Então eles fazem um pouquinho de fisioterapia e comemoram junto essas datas que são culturais nossas. E a importância além disso é de trazer a comunidade junto, então a família vem, a família participa, a família se conhece. Trabalha socialização, além dessa recriação, do trabalho feito na UNAERP, ela pode brincar, aprender, pode se desenvolver com o evento, além de contar também com a tradição que já é tido aí no dia a dia da festa junina. É importante para os alunos e tanto para as crianças, porque as crianças, quando a gente atende elas sozinhas, elas não interagem muito entre elas. É muito importante para o desenvolvimento biopsicossocial delas, experiência única que a gente pode estar comemorando e é muito legal. Aqui eles trabalham muito, principalmente, questões relacionadas ao desenvolvimento motor. Então se eles têm algum atraso ou não adquiriram alguma habilidade motor, alguma habilidade funcional, tudo a gente vai estimular aqui dentro desse ambiente. Tchau! Tchau!